Tu tá marcando, eu beijo mesmo, hein? Vou te dar um papo reto, é melhor ficar ligado Não deu conta do marido, vai rolar E se marcar, eu beijo mesmo Não deu conta, eu beijo mesmo Tu tá marcando, eu beijo mesmo, hein? Aí, amor! E se marcar, eu beijo mesmo, hein? Aí, amor! Não deu conta, eu beijo mesmo, hein? Jesus! Eu sou a quebra barraco, vou falar bem de mansinho E se marcar, nessa frada, vai rolar E se marcar, eu beijo mesmo, hein? As mulheres no verão Sempre se produzem com o corpinho bronzeado